Tereza Tereza, oh Tereza Oh Tereza Tudo para mim é uma lindresa Por que sinto grande e fraqueza Gente é minha, oh Tereza Perto de ti quero estar Ao ver que doar pro mundo é bom sujoar Agora é ficar me tome Vim divulgar Mais calibre Oh Tereza Geneto, blei, rei, jamé Tantre, forguete, morral Mãe, mãe, petit bebe Oh Tereza Correte-moi pra tubi ou não tubi Tubi, come on Perto de ti quero estar Mas é que doar pro mundo é bom sujoar Forever, come to me Vim divulgar Mais calibre Oh Tereza Geneto, blei, jamé Don't forget, morral Mamá, petit bebe Ah Tereza Ah Tereza Ah Tereza Oh Tereza Obrigado.